América agora! O Alvi Rubro só joga domingo contra o Pouso Alegre. Missão neste jogo? Melhorar o ataque e conquistar a vitória. Está fazendo falta. A situação do América não está nada fácil. Restam apenas quatro partidas nesta primeira fase para o Alvi Rubro tentar se livrar da zona de rebaixamento. Só que os números não são nada favoráveis. Até agora, a equipe de dado Cavalcante só conquistou três vitórias na Série C. Nenhuma sob o comando do novo treinador. De acordo com o site Chance de Gol, hoje o América está com 41,3% de chance de ser rebaixado. Matematicamente, o América segue com chances de se livrar desse rebaixamento. Principalmente porque os próximos adversários são confrontos diretos nessa parte de baixo da tabela. Mas para isso, o Alvi Rubro precisa fazer algo que não faz desde o dia 28 de junho, que é vencer uma partida. Apesar da fase, o atacante Álvaro, que vem ganhando destaque no time e a confiança do treinador, segue otimista na reação da equipe. O jogador, para ter a confiança, para ele ter o seu melhor rendimento, ele precisa do gol, principalmente do atacante. Eu creio que os gols vêm me ajudando e eu creio que isso vai dando confiança. O resultado não é o que a gente deseja, mas a gente vem trabalhando bem para poder ter um resultado positivo. O próximo compromisso do América acontece neste domingo, fora de casa, contra o Figueirense. O adversário está na 14ª posição com 17 pontos, 2 a mais do que o Alvi Rubro. O que nos interessa é a vitória. Daqui em dia, de hoje em diante, é só vitória. A gente sabe que os jogos que a gente vem mostrando, vem a evolução, o professor chegou, chegou agregando. Acho que tudo mudou, teve uma mudança, é nítido isso. As coisas, infelizmente, não estão acontecendo no resultado que a gente deseja, mas a gente em campo é notável que o time tem melhorado bastante.